É isso aí, isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área aí, com mais uma venda aí, e a minha loja virtual, Emerson Brasa Music, não vende só banjo e cavaquinho não, hein? Tem violão, tem vários acessórios lá pra vários instrumentos lá, jogos de cordas. Esse aqui é o jogo de corda que eu vou estar mandando pro grande Cip Anderson, beleza? Ele é lá de Macaé, Rio de Janeiro, a gente manda pro Brasil inteiro. Ele comprou o quê? Ele comprou o aro, esse aro aqui da Rosine, né? Quer dizer, esse aro aqui da Marquês, vou estar mandando pra ele, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vou estar mandando pra ele, tem aro da Rosine também, que serve no banjo da Delvecchio. Esse aqui é um aro da Marquês, que ele tem um banjo lá, o BM01, vou estar mandando pra ele esse aro bonitão aqui. Mais a pele também, que eu também tenho na minha loja virtual, só que a pele acrílica, essa aqui é pele animal, aliás, né? Então segura um minutinho, vou estar pegando a pele acrílica, segura aí, segura aí, segura aí que eu já volto, hein? É isso aí, rapaziada, já voltei, já voltei. Aqui a pele, como eu disse pra você, a pele sintética aqui, beleza? Baratinho, essa pele aqui tá custando na faixa de R$25, beleza? E aquela pele animal tá na faixa de R$40. E ele vai estar levando também o aro, como eu disse, a pele, os dois jogos de cordas que ele encomendou também, as palhetinhas de brinde, beleza? As palhetinhas de brinde aí. E também vai estar levando, o mais importante, que é os meus panfletos aí, pra ele estar divulgando aí, aí no Rio de Janeiro, Macaé. Aqui tem os cursos sobre meus cursos aí. Aqui é a parte de show de mulatas, que eu também trabalho com show de mulatas. Só tá encomendando aí a gente pra vários shows, empresas, etc. E aqui os cursos, meu instrumento, emersonbrasamusic.com.br. Valeu, é Cipri Anderson, muito obrigado pela sua compra na minha loja virtual. Valeu, valeu.